E aí, gente? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Esse vídeo aqui é o seguinte. Lançaram uma atualização nova, né, e tal. E nessa atualização, eles trouxeram a camuflagem Obsidian. Que é, basicamente, uma nova camuflagem secreta, certo? E aí, eu dei uma grindada hoje de manhã. Peguei ela na Digo. Então, o vídeo de hoje é pra trazer essa camuflagem aqui. Antes que venha fulaninhos falar... Calma, viu? Eu coloquei Primeira do Brasil, baseado aqui no YouTube, beleza? Porque eu ainda não vi nenhum vídeo aqui brasileiro usando esta arma, certo? Não tô falando que eu fui a primeira pessoa no Brasil inteiro que peguei o negócio, certo? Que realmente pode ter alguém que já pegou. Tô falando aqui do YouTube, tá? Beleza? Esclarecido. Então, esse vídeo é basicamente pra mostrar ela. É um vídeo pra dar minha opinião. E pra vocês verem se vale a pena pegar ou não, certo? Eu vou falar alguns aspectos aqui que eu acho que vale a pena a gente levar em consideração. Mas, assim, de um ponto de vista visual mesmo, eu achei ela muito fraca. Eu acho que ela não tem brilho suficiente. Ela é só um negócio preto. Tipo, tá que Obsidian é uma pedra, né? E tudo mais. A gente sabe. Mas, assim, eu acho que eles podiam ter feito um trabalho um pouquinho melhor nessa camuflagem. Eu acho que... Inclusive, é bem provável que eles vão mexer nela. Normalmente, eles mexem. Eles mexeram na Damasco. Mexeram na Platina. Eu não acho que essa aqui vai ser diferente. Então, assim, se você achou ela daorinha, queria que ela fosse um pouquinho melhor, talvez você... Acho que vale a pena. Porque, realmente, eles estão sempre mexendo, né? Mas, o que que acontece? Alguns pontos eu queria levar em consideração também pra você decidir se vale a pena ou não você pegar esse aqui. Um ponto que eu acho que é muito relevante é o seguinte. O que que você já fez no jogo? Porque muita gente, assim como eu, já pegou Damasco, já fez um monte de coisa aí e não tá gostando mais do multiplayer porque não tinha o que fazer, certo? Não tinha muita coisa, assim, conteúdo novo mesmo, sabe? Então, isso aqui acaba sendo uma coisa boa pra você ir atrás. Porque se você já tem Damasco, você tá... Ah, sei lá, queria jogar pra fazer alguma coisa. Queria ter um objetivo, igual tinha no BO3, as roupinhas de ouro, essas paradas assim, né? Tem uns codes que tem mais do que a camuflagem secreta. Esse aqui é um code com duas camuflagens secretas. Então, você pode, quem sabe, jogar isso aqui e achar legal e ter o que fazer no jogo, saca? Então, assim, pra quem tava entediado que nem eu, eu acho que pode ser uma boa opção. Outra coisa que eu também acho que a gente leva em consideração aqui é a raridade dessa camuflagem. Essa camuflagem aqui, ela vai ser extremamente rara no Warzone. E esse é um dos interesses meus em pegar essa camuflagem, certo? Eu vou pegar aqui na Deagle, vou pegar na X-50, na HDR, na CAR, nas Snipers, né? Talvez eu pegue mais algumas outras classes que eu uso, tipo MP7. Porque, mano, essa camuflagem, você não vai ver ninguém usando isso aqui no Warzone. É impossível pegar isso aqui no Warzone. E, tipo assim, o Warzone tem muito player que é free, né? Que não tem o multiplayer. Então, querendo ou não, dá pra você destacar um pouco usando uma camuflagem dessa, né? Que é o mesmo motivo de eu usar a Damasco no Warzone. Justamente porque é difícil pra caramba. Então, pra mim, que tô gostando muito do Warzone, acabou que valeu a pena pegar isso aqui, saca? Porque eu posso ostentar ela lá e ninguém vai ter esse negócio, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que levar esses pontos em consideração. Antes de você decidir se você quer pegar ou não. Leva o ponto da beleza também, do tempo que você tem pra jogar. Porque, às vezes, se você não tem muito tempo, não vai valer muito a pena, né? Se você joga só por diversão, não sei se vale a pena. Mas, assim, minha opinião geral, eu com certeza acho que dava pra ser muito melhor. Se fosse uma Ruby, por exemplo. Imagina uma camuflagem vermelha. Nossa, ia ser linda. Nesse mesmo estilo aqui, só que vermelha. Ia ser lindíssima. Ou, se não, eles fizessem essa camuflagem aqui mesmo com uma execução diferente, saca? Porque essa execução deles aqui eu não achei nada demais. É um negócio preto. Tipo, assim, dependendo da luz que bate, você nem enxerga direito a arma, ó. Que nem aqui, ó. Nem parece que tem skin, saca? Então, assim, não sei. Eu não sei. Comenta pra mim a sua opinião. Se você gostou, se você não gostou, se você vai pegar ela. E é basicamente isso daí, o vídeo. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta pra mim também. É... Sei lá. Eu acho que os pontos principais que eu consegui pensar foram esses mesmo. Pra você levar em consideração se você vai comprar ou não. Então, se você vai pegar ou não, né? Não é comprado. Deixa eu mandar uma balinha nesse cara aqui. Venha. Venha. Não vai vir, né? Ô, meu Deus. Bora flanquear ele. Mas, então, é isso aí, basicamente. É... Esse é o vídeo. Não demora... Ah! Eu queria falar algumas coisas aqui. Tá tendo algumas confusões aí em como que pega essa camuflagem. Você não tem que ficar saindo da partida. Não tem que ser partidas diferentes. Se você pegar 30 kills, ele vai contar duas vezes. Entendeu? Como se você tivesse pego 15 kills. Óbvio. Duas vezes. Então, assim... A dica que eu dou pra pegar rápido... Joga Hardcore. Que é essa playlist aqui que eu tô. E Shipment. Que é muito fácil pegar muita kill. É, tipo, muito, muito fácil. Você pega 60 kills facinho. Então, assim... Você vai pegando as partidas, pegando as partidas. Num dia você pega. Se você jogar o dia inteiro, né? Obviamente. Mas... A dica pra pegar rápido é basicamente isso. Joga Shipment Hardcore. Tenta pegar o máximo de kills possível. E... É isso. Tenta pegar a sua arma preferida agora. Porque eu notei que tá um pouco bugada essa contagem. Às vezes você mata 13 kills. E ele conta como se fosse 15. Entendeu? Então, teve vez que eu peguei 35 kills. E ele contou 3 vezes. Então, assim... Tá um pouco bugado isso aqui. Então, aproveita. Pega a sua arma preferida. Se você tá querendo ir atrás. E... Já vai atrás desse trem agora. Entendeu? Porque depois eles podem arrumar o bug, né? E aí vai demorar um pouquinho mais pra você pegar. Mas... É basicamente esse o vídeo. Acho que se for analisar só do ponto de vista estético mesmo, não vale a pena pegar não, viu? Muito feinha. Muito cagadinha. Nossa, esse cara tá chato! O cara não sai dali, mano. Vou ter que mandar uma bala nele. Só que o louco aqui tá atacando o Smoke, né, véi? Aí você me ferra, mano. Vou lá flanquear os caras. Esse vídeo aqui não era pra ser gameplay fodona, nem nada. Era só pra mostrar pra vocês mesmo como é que tá funcionando. E... É isso, basicamente. A próxima arma que eu vou pegar vai ser a X-50. Inclusive, quando esse vídeo sair, entra na Twitch que eu vou tá pegando a X-50 ao vivo, certo? Vou começar a pegá-la hoje. Eu não acho que eu vou terminar hoje porque... Ela demora um pouquinho mais que a pistola. Ela é 125. Então... Não devo pegá-la hoje, não. Mas eu vou grindar essas camuflagens aí nos próximos dias pra usar lá no Arzone. Vou aproveitar o pique. E ostentar essas bagaça lá. Então é nóis. Comenta pra mim o que vocês acharam. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Falou. Falou. Falou.